Aqui, olha, são nove e dois, e nós aqui, olha, no hospital. Aí você vê o sofrimento aqui, olha. Olha o sofrimento aqui. Aqui, olha, eu já tô aqui no aguento, meus pés doendo, inchado. Jogaram aqui. Quando a gente vai pra portada da prefeitura, ele acha ruim. Manda o secretário dele, não dá decisão, não dá nada. Mas a gente passa por isso aqui, olha. Olha aqui, olha. Olha aqui o hospital, em mim, pra aqui, olha. Pra vocês verem, olha. O hospital em mim, tá tudo até fechado, aqui não pode ir, olha. Olha aqui, uma hora dessa, nove horas eu aqui, andando. Pra você ver o sofrimento que eu tô passando, eu não, todo mundo, né? Você vê a cachorrada como é, o prefeito se querer local, pra gente tá uma hora dessa jogado no em mim. Sem dinheiro pra ir, paga uma pausada, ainda. O enfermeiro Jackson ainda manda a gente pegar um Uber pra ir pra casa de apoio. Uma hora dessa. Que custa mais de vinte reais pra ir pegar um Uber. Pra você ver, olha aí, olha. O pai vai emergir isso aqui, olha. Olha aqui, olha. O paciente no Uber aqui, olha. Pra vocês verem. Como é as coisas.